E Scooby-Doo tá de volta! Socorro, salsicha! É, ele é da Cozinha Inteligente. Gente, por falar em Cozinha Inteligente, aqui você vai encontrar uma cozinha mais bonita que a outra. Loja novinha, você viu? Reinaugurada agora recentemente, linda, com norma que tá chegando pra detonar aqui na Cozinha Inteligente. Então, eu queria falar da cozinha mesmo. Olha, eu me apaixonei, tenho certeza que você também vai se apaixonar. Essa é uma norma. Olha o detalhe dos puxadores, o acabamento é em MDF. É isso aí, as portas, toda em MDF, uma cozinha laqueada, uma tinta mesmo especial. Você tem cinco anos de garantia. Você pode elaborar qualquer projeto com modulação Neumann. É uma cozinha muito moderna. Agora, e esse granito? Você tá vendo falar, nossa, granito, gente, é da Cozinha Inteligente. Vocês fabricam, né? Do mesmo grupo. Você vai comprar a sua cozinha aqui, Neumann, e você vai levar junto com o granito. Tá certo. Fora isso, você encontra também gabinete pra banheiro, encontra outras marcas, mas olha, eu quero dizer pra você que Neumann realmente tá deixando a mulherada, não só a mulherada, mas os homens também, né? Linda, linda. A cozinha é muito fácil. Todos os rendidores aqui na Cozinha Inteligente são projetistas, todas as lojas têm estacionamento. Vem aqui, você vai ter um atendimento VIP pela Cozinhas Inteligentes. Agora eu quero saber preço, eu quero passar preço de Neumann pra você e a gente vai mostrar uma cozinha que é a Carol. Essa completinha, do jeitinho que você tá conferindo, por quanto? Seis pagamentos de R$278,00, as portas delas são todas trabalhadas, você tem uma variedade grande de modulação. Garantia, gente. Cinco anos de garantia. Vale a pena. Seis parcelinhas de R$278,00 e aquela boleira que o meu câmera tá mostrando. A boleira, vamos fazer o seguinte, esse final de semana, quem comprar qualquer cozinha aqui na Cozinhas Inteligentes vai levar de brinde essa boleira aí. Então, é um presente pra você. Agora vamos andando, porque eu quero que você conheça mais um pouquinho da Cozinha Inteligente, essa loja nova que reinaugurou, né? Eles reformaram e ela tá aqui de volta pra você. E quem vier pra cá esta semana, falar assim, ah, eu vou dar uma passadinha lá na Cozinha Inteligente pra dar uma olhadinha, vai levar, olha, presente pra você. Mulher Moderna na Cozinha, porque a gente não tem muito tempo, né? E essa revista é excelente aí, e você vai fazer belos pratos em pouco tempo. E vai comprar também a cozinha que você sempre sonhou aqui na Cozinha Inteligente de segunda a sábado, das 9h às 20h, domingo das 10h às 18h. O endereço dessa loja, qual é? Avenida Paz e Bás 956, na Moca, telefone 29152. 295, do Antônio de Bás, 1014, Tatuapé, Avenida Rebouça, 2210, Pinheiros. Telefone 2915295, você não pode perder a Cozinha Inteligente e Noima. Aproveite. Preço, condição, pagamento. Vem, vem, vem.